Eu fui ver e escolhi uma poesia, calhou de que eu estava vendo no Face, né? E a igreja estava começando com essa jornada de 40 dias de amor. Então eu escolhi essa poesia para declamar, que fala de amor. É uma poesia do escritor e poeta Mário Barreto França, que tem como título Só Preciso de Amor. Foi na congregação das professoras. Tudo que a nobre diretora, em proveito do estudo, houvera decidido, era justo e oportuno. Mas a expulsão sumária de um aluno proposta por alguém provocou discussão. Achava a maioria exata punição para salvaguardar da escola disciplina. Há um aluno mau e ruim como este só agindo assim, com muito rigor, para que os outros causem nele mais respeito e temor. Quem é? De quem se trata? De um moleque de rua, de um peralta, uma praga que aos bons meninos vai aqui contaminando. Não procure estudar, só vive a brigar. E quando alguém se queixa dele, engembra com tal destreza, que de agressor, passa-se a vítima indefesa. A sua expulsão se impõe. Mas outra professora, mais nova dali, falou à diretora. Deve ser ele, senhora, um desajustado. Permita-me falar-lhe, e se o resultado não for o que espero, em tão pouco tempo, então, que lhe seja aplicada a justa punição. A mestra concordou. E a educadora jovem, que tanto o mal, a dor e o alheio a comove, procura o menino e, com delicadeza, investiga-lhe a vida, a pobreza, o convívio. E vê-se em custo, que por ser ele um menino tão mal, tão nocivo, era o meio ambiente, que para viver, das astúcias e do mal, tinha que se valer. Arrediu, a princípio, aos conselhos da mestra, mas submisso e seguida, ele mudou de vida. Tornou-se humilde, bom, aquele em cujo amor raiou na sua alma um sol renovador. Pouco tempo depois, a escola programou um passeio com a peste. Isso entusiasmou suas almas infantis, em cuja fantasia, antes já gozava um bem daquele dia, como o prêmio do estudo a muito prometido. Porém, a diretora já havia decidido que Paulo, o mal petis, não iria ao passeio. Era esse, com certeza, o principal motivo para não haver de sabor. Porém, a sua mestra, a diretora, com a diretora, teve nova palestra. Deixe o Paulo ir conosco. Eu serei fiadora do que ele prometer. Deixe-o ir, diretora. Com garantia tal, foi aceito o pedido. E a mestra e a amiga, órfão com o ouvido, abraçou e beijou. Dias depois, a escola segue ao piquenique. O campo que conforta o corpo e a alma ali era um lindo recanto. As montanhas ao longe, o vale, um rio largo, e ao lado o aconchego de um lindo bosque. A criançada corria, dando toda vazão à sua intensa alegria. Os brinquedos de roda, os jogos, as corridas, faziam-nos sorrir e lutar por cada êxito da classe e a cada desafio. Outros, no entanto, foram banhar-se no rio. Um deles descuidou-se e foi precipitada a forte correnteza. Tentou reagir, lutou com mais vigor, mas não pôde fugir com as forças dos seus pés. E alto gritou por socorro. Socorro! Me acudam, por favor! Senão eu morro! Eu morro! O susto, o desespero, a angústia, dominaram a todos que correndo atônitos gritavam. Uma corda depressa, um barco, alguém que nade, salvai o santo Deus. Ah, que infelicidade! Em meio a tanto horror e tanta mágoa, um menino lançou-se à correnteza d'água e nadou com segurança até onde estava de bater-se a criança na voragem do rio. Arrastou-a com jeito até a praia e, comprimindo-lhe o peito, logo normalizou a sua respiração. Paulo, ao notar o amigo, salvo e são, entregou o feliz na mão de uma professora que, com olhar materno e mãos acolhedora, o recostou no peito e, com muito carinho, começou a agradar e a lhe dizer baixinho. Repousa, coração! Graças ao Paulo e a Deus, ainda estás com vida aqui nos braços meus. Descansa, coração! Daqui um pouco mais, iremos conduzir-te à casa dos seus pais. E a turma na escola que o Paulo detestava, agora com orgulho e amor o contemplava, como um autêntico herói que a si mesmo relega e, ao perigo, se expõe para salvar um colega. Sendo o Paulo tão pobre, a diretora quis dar-lhe algo que o deixasse amparado e feliz. Tomando-lhe o chapéu, arrecadou-se em custo uma boa quantia. Era um prêmio bem justo ao seu gesto invulgar de altruísmo e coragem. Paulo, a mestre lhe fala, pelo que você fez e que é um bravo se iguala, receba este dinheiro, é nossa recompensa. É a demonstração de altruísmo e coragem dos colegas daqui. Paulo, entretanto, que ainda tinha algo em suspense, olhando para o colega em sê-lo, em nozeio a ser agradado, falou chorando com muito cuidado. Eu não quero dinheiro, eu só necessito de amor, só preciso de amor. Igreja do Brasil, igreja do Senhor, que fala-lhe a verdade, que prega-lhe a verdade e anuncia Jesus a toda a humanidade. Há um mundo injusto, mal, descrente, derrotado. É como esse menino, inquieto e abandonado, que vê no desajuste em que a miséria o lança somente a convicção de agir como vingança contra tudo e contra todos. A que julga motivo de ser louco, infeliz, perseguido e cativo. Levanta teu olhar, sai dessa contemplação de crente só de altar, de mística adoração. Sobe os morros, vai aos centros da favela, aos cortiços sem luz, aos quartos sem janela. A angústia dos porões, a dor dos hospitais. Há uma família sem lar, há um lar sem Deus e verás, que só se impõe moral, só se prega o civismo, vivendo e praticando o amor do cristianismo. Fazes como o Cristo, mostrando a todo mundo o verdadeiro evangelho, o evangelho do amor, que só quer amor, só precisa de amor. Cada dia que se passa, mais e mais eu continuo sendo surpreendido por essa igreja, por tantas coisas maravilhosas que Deus tem nos dado. Muito obrigado pela tão bela poesia, e pela forma tão tocante como ela foi declamada. Esse é o meu tio, tá? Não posso deixar de falar, desculpa. Queridos, nós estamos na nossa sétima semana tratando sobre amor e amor nos relacionamentos na medida daquilo que é a ação ou a forma que Jesus nos ensina. E eu quero convidar você a, mais uma vez, conosco, meditarmos sobre essa verdade negável, essa verdade indispensável, chamada amor e amor nos relacionamentos. Eu quero convidar você que tem Bíblia e a trouxe a abrir a sua Bíblia no capítulo de número 18 do Evangelho segundo, escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 18 E nós vamos ler a partir do verso de número 18 Nós vamos estar falando hoje sobre o amor comprometido E acredito ser uma necessária reflexão sobre a necessidade do compromisso em relação ao amor e mais do que isso, eu acredito ser necessário a consciência do que é o amor no sentido bíblico. Fala-nos então a palavra de Deus Certo homem de posição perguntou-lhe Alguns textos usam a expressão príncipe, algumas versões Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho Honra teu pai e a tua mãe Replicou-lhe Tudo isso tenho observado desde a minha juventude Ouvindo Jesus disse-lhe Uma coisa ainda te falta Vende tudo o que tens Dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus Depois vem e segue-me Mas ouvindo-lhe estas palavras ficou muito triste Porque era riquíssimo E Jesus vendo-o assim triste disse Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha Do que entrar um rico no reino de Deus E os que ouviram disseram Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus E disse Pedro Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos Respondeu-lhes Jesus Em verdade vos digo que Ninguém que a tenha deixado Que tenha deixado casa Ou mulher Ou irmãos Ou pais Ou filhos Por causa do reino de Deus Que não receba no presente Muitas vezes mais E no mundo por vir A vida eterna Que o Senhor nos faça compreendedores Da sua palavra Nesta manhã Amém Eu quero dizer para você que nós vivemos num mundo Que diz não a tudo aquilo que é compromisso Há uma grande busca pelo não compromisso Nós vivemos um tempo que as pessoas Elas não querem relacionamento Elas preferem ficar Do que se relacionar Elas querem estar com alguém Do que relacionar-se com alguém Nós vivemos um tempo que as pessoas Querem Cristo Mas não querem igreja Nós vivemos um tempo Onde as pessoas moram nos prédios Por anos a fio E não participam das reuniões De condôminos A grande maioria dos crentes Das chamadas igrejas congregacionais E hoje a grande maioria Ou não frequentam as suas congregações E quando frequentam Não participam Ativamente das decisões Que elas tomam As últimas eleições Na Europa E nos Estados Unidos Tiveram quase um terço De pessoas ausentes Nas urnas De não comparecimento Nas urnas Nós estamos vivendo num mundo Que grita Nós não queremos compromisso Porém a grande negação Do nosso mundo Não é o compromisso A grande negação Do nosso mundo É o amor Porque o amor Exige compromisso Você não pode amar Sem ter compromisso Quem ama Se compromete A negação Não é o amor A negação Não é o compromisso Mas sim o amor Porque quem se relaciona Em amor Se compromete Com aquilo Que se relaciona Com aquele Com quem se relaciona Toda forma de amor Exige compromisso Toda forma de amor Vai exigir Comprometimento De quem ama Não se pode ter amor Sem que haja Preocupação Cuidado Interesse Desprendimento Entrega E coisas semelhantes Não se pode viver amor Sem demonstrar isso Através de compromisso Por isso que Quem ama Vive Compromisso É uma necessidade Do amor O compromisso E é uma necessidade Do compromisso Aquilo que é o amor Então nós não podemos Viver amor Sem viver compromisso E quem não quer viver compromisso Não quer viver amor A negação Não é ao compromisso Mas a negação De fato É o amor O desejo Do mundo Não é não ter compromisso O desejo Do mundo É não ter amor E não viver o sacrifício De amar Porque eu quero dizer Para você Que O amor Ele é Primeiro Radical Compromisso Exige de nós Um posicionamento Radical E radicalismo É uma coisa Que esse mundo Abomina O mundo que nós vivemos Eles acham Absurdo Alguém viver Ou alguém Se posicionar Radicalmente A despeito De qualquer coisa E qualquer assunto Mas o amor Ele é Algo Radical Ele vai De alguma forma Chamar você A uma posição Que você vai ter Que negar outras O amor Ele vai Fazer você Agir De um modo Que alguma coisa Vai ter que ser Deixado de lado O amor Ele exige isso E quando Jesus Cristo Se depara com este Jovem rico Que tem um posicionamento Até que nós Poderíamos chamar Extremamente nobre Porque ele era Religioso Alguém que procurou Jesus Alguém que demonstrava Ter uma família Estruturada Porque desde muito cedo Ou desde a Tenha infância Ele foi ensinado A seguir Os mandamentos Ou seja Ele tinha uma boa família Ele tinha Uma boa condição social Ele tinha Uma posição religiosa Favorável Mas Jesus Cristo Olhou para aquele homem E disse Ainda te falta Uma coisa Alguém poderia ouvir Jesus dizer isso E dizer Senhor Só falta uma coisa Ele Ele tem todas as outras Mas Jesus Olha para aquele homem E diz Olha Te falta algo Senhor Não poderia ser tido Como alguma coisa Razoável A vida Que ele estava Vivendo Jesus Diz Olha Não Porque o que eu espero De você É um posicionamento Radical Se você quer me seguir É preciso que você É necessário que você Faça algumas coisas É preciso que você Venda tudo o que tem Que você dê aos pobres Mas eu quero dizer para você Que você não vai perder nada Porque eu tenho para você Um tesouro no céu E quando a Bíblia fala De tesouro no céu O lugar onde os ladrões Não minam nem roubam Roubam nem as traças Corroem Consomem aquilo Que ali está Olha Eu tenho um tesouro Que não pode ser destruído Para você Mas depois de você Fazer isso Você vai ter esse tesouro E aí você pode me seguir É um chamado radical Talvez você possa Perguntar Se Jesus Não poderia ser Paulatinamente Quem sabe O Senhor poderia sugerir a ele Começar com os 10% Do dízimo E depois A cada seis meses Ele aumentando 1% Para quem sabe Depois de 30 anos Ele chegar a 90% Daria de bom tamanho Mas Jesus diz Vende tudo Dá aos pobres Terás um tesouro no céu E depois Vem E segue-me É um chamado Radical Eu quero dizer Eu quero dizer para você Que nós temos hoje Uma posição Muito estranha Em relação ao cristianismo Nós estamos Como que Vivendo o cristianismo Que ele Pode se acomodar A nossa realidade de vida Sem que isso nos cause Ou nos custe nada Não nos cause Nenhum tipo de transtorno Nenhum tipo de dificuldade Eu quero dizer para você Que essa não é A realidade bíblica E não é aquilo Que o cristianismo É de verdade Esses dias Eu me deparei Com um relato Acerca De um homem Chamado A.W. Main Ele foi Missionário Nas chamadas Ilhas Novas Ébridas Do Pacífico Sul Isso nos anos De 1800 Esse homem Junto com um grande Número de outros Crentes em Jesus Decidiram ser Os missionários Da ida Os missionários Da viagem Só de ida Eles compraram Bilhetes De passagem Para este campo Missionário Só a passagem De ida E eles Colocaram Seus poucos Pertences Em Caixões Quando o navio Deixou o porto Eles se despediram Daqueles que Conheciam E que amavam E eles Seguiram Em direção Aquele lugar Aquelas Ilhas Eram conhecidas Porque ali Habitavam Os chamados Canibais Caçadores De cabeça Muitos Missionários Já haviam Morrido Naquele lugar Por tentarem Evangelizar Ou por tentarem Levar o evangelho A aqueles índios Mas ele não temia Por sua vida Pois ele já havia Entrega sua vida A Cristo E aquele homem Foi pra lá Morou naquele lugar Trinta e cinco anos No meio Daquela tribo Morreu naquela tribo Servindo Aquela Nação Aqueles índios Que ali Estavam E depois Que ele foi Morto Enterraram Ele no Meio Do vilarejo E gravaram Numa lápide O seguinte Epitáfio Quando ele Chegou Não havia Luz Quando ele Partiu Não havia Trevas E aí O autor Deste livro Faz a Seguinte Questão Quando foi Que começamos A acreditar Que Deus Quer nos Enviar A lugares Seguros Para fazermos Coisas Fáceis Quando foi Que passamos A acreditar Que fidelidade É ficar Em sentinela Dentro do Forte Quando foi Que entendemos Que evitar Riscos É mais Seguro Ou que Evitar Que Façamos Sacrifícios É o nosso Grande privilégio E que Ser radical Não é Normal Quando foi Que nós Começamos A entender Que o Evangelho De Jesus Existe Para nos Manterem Segurança Que ele Morreu Para que Nós Nos livrássemos Dos perigos Que a Fidelidade Dele Ou a Fidelidade Nossa É ficar De sentinela Nos forços E não Avançar Contra As portas Do inferno A vontade De Deus Não é um Plano de Segurança Para nós É um Plano Ousado A vontade De Deus É entrega Da nossa Vida A causa De Cristo De forma Completa Total E radical Não Não é Uma Coisa Normal Não É Para isso Que o Senhor Nos chamou É hora De deixar De viver Como se O propósito Da nossa Vida Fosse Tão Somente Chegar Em Segurança Até a Morte É hora De nos Rendermos Completamente Entregarmos Tudo Que temos Aquele Que é Tudo Em Todos E o Seu Nome É Jesus Cristo Nós Somos Chamados Para viver Um Compromisso Completo E total De entrega A Jesus E Vida Aquilo Que nós Temos No Evangelho Não Nos Leva Não Nos Deixa Pensar Que Cristianismo É Alguma Coisa Confortável É Alguma Coisa Tranquila Não Existe A Possibilidade De olhar Para o Cristianismo Que é Registrado Nas Escrituras E Achar Que Isso É O Chamado A Vivermos Um Tempo De Total Bonança Facilidades Esse Não É Evangelho E Não É Aquilo Que É O Chamado De Deus Para Nós Se Nós Olharmos Para Aquilo Que É História Da Bíblia Nós Vamos Encontrar O Seguinte Quando A Bíblia Olha Para Aqueles Que São Chamados Ela Sempre Vai Levar Em Consideração Alguma Coisa Que Tem A Ver Com Sacrifício Com Entrega Com Renúncia Quando Nós Olhamos Para Abraão A Gente Percebe Que Deus Pediu A Ele Isaac Era Aquilo Que De Mais Precioso Havia Era Um Filho Da Velhice Com 100 Anos Era O Filho Da Promessa Esperado Por 25 Anos E Deus Diz Abraão Entrega Me O Teu Filho Quando Nós Olhamos Para Moisés Aquilo Que Era A Sua Vida Por 40 Anos Que Era Pastor De Ovelhas Tinha Com Ele O Cajado Que Segurava Que Cuidava Que Orientava E Dirigia As Ovelhas E Deus Diz Para Ele Moisés Lança Fora O Cajado Joga No Chão A Vara Que Você Cuidou Durante 40 Anos Era Preciso Alguma Coisa Que Dissesse Olha Moisés Mudou Radicalmente A Vida É Preciso Como Eliseu Queimar O Arado Eliseu Não Existe Volta Você Não Vai Voltar Mais A Trabalhar No Campo Meu Chamado Para Você Não Tem Retorno É Preciso Queimar O Arado Porque Você Não Voltará Mais Para Sua Vida Anterior É Preciso Como Jônatas Escalar O Penhasco É Preciso Que Nós Saibamos Como Pedro Que Tem Que Deixar O Barco Como João Lançar As Redes Deixar Deixar Ali E Seguir Jesus É Preciso Como Mateus Abrir Mão Da Coletoria E Seguir A Cristo É Preciso Como Paulo Cair Do Cavalo Perder A Visão E Deixar Tudo Para Trás E Considerar Refugo Que Tinha Para Viver A Experiência Da Glória De Conhecer Mais Jesus É Preciso Que Como Marta Possa Viver A Experiência De Abandonar As Quebrar O Vaso E Seguir Adiante Não Há Retorno Todos Aqueles Que Foram Chamados Por Jesus Não Tiveram Como Voltar Porque É O Chamado Radical Não Existe Como Viver Compromisso Com Deus Em Amor Se Não For Um Chamado Radical Eu Não Quero Chamar Você Para Frequentar Uma Igreja Para Vir Aqui A Domingos Ouviram A Mensagem Escutar Hinos O Chamado De Jesus É Entrega De Vida É Um Compromisso Que Faz Com Que A Nossa Vida Agora Tenha Um Único Senhor E O Nome Dele É Jesus Esse É O Chamado De Deus Para Nós Nós Não Podemos Viver Na Dependência Nós Não Podemos Viver Com Muletas Nós Não Podemos Viver Apoiados Em Nada Porque A Nossa Única Confiança O Único Nem Nós Mesmos Temos O Direito De Confiar Em Nós Mesmos A Nossa Confiança Tem Que Ser Toda Em Jesus Esse É O Chamado Do Compromisso De Amor Nós Muitas Vezes Queremos Que As Coisas Aconteçam De Forma Parcial Nós Queremos Tentar Fazer Um Evangelho Que Se Coadune Que Se Junte Que Se Amolde Que Se Coloque Dentro Da Nossa Vida Eu Quero Dizer A Você Que Evangelho Ele Arranca Sua Vida De Onde Está E Coloca Ela Por Completo Aos Pés Da Cruz Ou É Isso Ou Não É Evangelho Não É Compromisso De Amor Com Jesus É Uma Pena Que Nós Precisamos Ainda Hoje Dizer As Pessoas Para Que Elas Façam Algo Pelo Senhor Elas Se Dediquem Ao Senhor De Alguma Forma Que Tipo De Evangelho É Esse Que Nós Estamos Vivendo Nesses Dias Que Tipo De Evangelho É Esse Que Nós Vivemos Onde As Pessoas Dizem Que Não Fazem Determinadas Coisas Porque É Perigoso Eu queria Ler Para Você Um Relato Escrito Por Jeffrey Graham É Um Livro Que Não Está Traduzido Para Português Mas Que Tem Por Título Assinatura De Deus E Ele Diz O Seguinte No Ano 44 Depois De Cristo Herodes Ordenou Que Tiago O Maior Fosse Traspassado Por Uma Espada Tiago Foi O Primeiro E Único Mártir Dos Apóstol Registrado Nas Escrituras Lucas Lucas Foi Enforcado Em Uma Oliveira Na Grécia O Desconfiado Tomé Foi Cravado Por Lanças De Pinheiro Torturado Com Pratos Incandescentes E Queimado Vivo Na Índia No Ano 54 Depois De Cristo Proconso Herápolis Mandou Torturar E Custificar Felipe Porque Sua Esposa Se Convertera Ao Cristianismo Mateus Foi Apunhalado Pelas Costas Quando Estava Na Etiópia Bartolomeu Foi Açoitado Até A Morte Na Armênia Tiago Justo Foi Lançado Do Pináculo Sudoeste Do Templo Em Jerusalém Depois De Sobreviver A Queda De Trinta Métros Foi Espancado Até A Morte Pela Multidão Simão Zelote Foi Crucificado Por Um Governador Na Síria Em 74 Depois de Cristo Judas Tadeu Acompanhou Até A Morte Melhor Na Mesopotâmia Matias Que Substituiu Judas Iscariotes Foi Apedrejado Em Seguida E Depois Recapitado Pedro Foi Crucificado De Cabeça Para Abaixo Por Pedido Próprio João O Discípulo Amado Foi O Único Discípulo A Morrer De Causa Natural Mas Apenas Porque Sobreviveu A Própria Execução Quando Um Caldeirão De Exilou Na Ilha De Patmos Onde Apóstolo Viveu Até A Morte Em 95 Depois De Cristo Eu Gostaria De Saber Se Esses Homens Buscavam Segurança Eu Queria Saber Se Essas Pessoas Que Foram Discípulos De Jesus Estavam Preocupados Se Havia Ou Não Segurança Para Onde Eles Estavam Indo Se Os Cultos Que Eles Frequentavam Eram Seguros De Chegar Até Lá Ou Não Se Os Lugares Onde Eles Pregavam Evangelho Era Receptivo Ou Não A Pregação Do Evangelho Se Isso Impediu De Fazer A Vontade De Deus Ou Não Se Essas Pessoas Achavam Que O Que Importava De Fato Era Eles Viverem Essa Realidade De Segurança De Estabilidade Ou Eles Entendiam Que Seguir A Cristo Era Uma Questão De Vida Ou Morte De Tudo Ou Nada O Que Era Para Eles O Evangelho Seguindo A Pergunta O Que É Para Nós O Evangelho Será Que Nós Temos Que Implorar Pessoas A Virem As Igrejas Será Que Nós Temos Que Implorar As Pregarem Que Jesus É A Única Esperança E Que Sem Ele A Condenação É Eterna Será Que Nós Temos Que Implorar As Pessoas Para Que Contribuam Com Fidelidade Com Generosidade Liberalidade Porque Deus Garante A Você Um Tesouro No Céu Que Não Pode Ser Destruído Será Que Nós Temos Que Pedir As Pessoas Para Contribuírem Com As Missões Quando Nós Fomos Amados Ao Ponto De Deus Fazer Do Seu Único Filho Um Missionário Para Nos Salvar Será Que Há Necessidade Disso Impressionante Como Nós Vivemos Um Evangelho Que Esqueceu Daquilo Que De Fato É Amor Que De Fato É Compromisso Que De Fato É Entrega É Impressionante Como Nós Estamos Diante De Um Tão Grande Desafio E Ao Mesmo Tempo Olhamos Para Tudo Isso E Achamos Que O Que Deus Quer De Nós É Alguma Coisa Que Seja Extremamente Cômoda Onde Pessoas Vivem De Igrejas Em Igrejas Santuários Em Santuários Buscando Alguma Coisa Que Possa Lhe Satisfazer E Aí Vem Jesus E Diz Jovem Ainda Te Falta Uma Coisa Essa Sua Insatisfação Ela Só Será Concluída Quando Você Entregar Completamente A Sua Vida A Mim Nós Precisamos De Radicalismo Radicalismo Para Viver O Evangelho De Jesus Ou Você É Radical Nesse Chamado Ou Você Ainda Não Entendeu O Que É Evangelho De Jesus Cristo Ou Você É Radical Nesse Compromisso Ou Você Ainda Não Entendeu O Que É Amor É Preciso Tudo No Altar Do Senhor Mas Existe Uma Outra Coisa Que Esse Texto Nos Coloca É É Esse Jovem Ele Saiu Triste E Em Nenhum Outro Lugar Das Escrituras E Nem Mesmo Daqueles Que Buscam Relatar Os Primeiros Momentos Os Primórdios Do Cristianismo De De Ele Tenha Tido Uma Outra Oportunidade De Entrega De Vida Jesus Ou De Compromisso Com Senhor E É Importante A gente Entender Que Jesus Não Quer Apenas Um Compromisso Que Seja Radical O Sentido Da Entrega Mas É Preciso Que Seja Radical No Momento Em que Se Ouve Esse Chamado Ele Precisa Ser Imediato A Bíblia Ela Coloca Para A gente O Seguinte Hoje Se Ouvir Diz A Sua Voz Não Endureças O Seu Coração Hoje É O Tempo Da Salvação Hoje É O Dia Aceitável O Salmista Diz Que Deus É O Deus Do Já Do Agora É Preciso Que Se Tome Uma Posição Que Se Tome Uma Decisão Diante Daquilo Que É O Cristianismo E Evangelho No Momento Que Você Ouve Pedro Quando Acabou De Pregar As Pessoas Disseram Para Ele O que É Que Nós Devemos Fazer No Pentecoste Ele Disse Olha Batize Agora Entreguem A Vida Jesus Se Arrependa E Sejam Batizados Agora Mesmo Paulo Quando Pregou Em Filipos Aquela Família Que O Tirou Da Prisão Disse Olha Hoje Mesmo Vocês Serão Salvos E Serão Batizados Havia Uma Ideia Clara Com Eles De Que O Momento Era Aquele Que Se Ouviu Evangelho No Momento Que Se Tinha A Oportunidade Do Desafio Era O Momento Da Entrega Era Aquele Momento Eu Quero Dizer Para Você Baseado Na Palavra De Deus Eu Não Estou Aqui Fazendo Discurso Religioso Quero Que Você Saiba Aquilo Que A Palavra De Deus Você Não Vai Encontrar Um Único Texto Onde A Bíblia Diz Que Você Vai Voltar A Viver Nesse Mundo Não Existe Essa Verdade Na Bíblia Não Existe Essa Filosofia Na Palavra De Deus Não Tem Um Único Texto Que Fale Sobre Isso Não Existe Um Único Texto Que Fale Por Exemplo Em Purgatório Não Tem Um Versículo Essa Palavra Que Você Vai Morrer Vai Para Um Lugar E Ali Você Vai Sendo Purificado Até Que Você Chega Ao Céu Não Existe Essa Palavra Na Bíblia Não Existe A Ideia De Que Você Vai Ter Uma Transmigração Da Alma Ou Que Vai Ter Uma Ideia De Panteão Que Você Vai Voltar E Vai Reencarnar No Animal Essa Ideia Não Está Na Bíblia Não Tem Segue-se O Juízo E Que Nós Temos Apenas Uma Vida E Que Esta Vida Nós Teremos Que Prestar Contas A Deus Das Nossas Escolhas E Decisões Além Do Mais A Bíblia Diz O Seguinte Que Você Não Tem O Amanhã Que Você Não Tem O Depois De Amanhã Que Você Não Tem A Semana Que Vem Que Você Não Tem O Ano Que Vem A Bíblia Diz Que Você Só Tem O Agora O Hoje Esse Momento A Palavra De Deus Não Diz Olha Pode Deixar Para Outro Dia Não Existe Nenhuma Garantia De Que Você Vai Viver Para Ouvir Novamente Do Evangelho E Ter Uma Nova Oportunidade De Tomar A Decisão De Entrega A Jesus Não Existe Esse Posicionamento Na Bíblia A Bíblia Diz Olha No Momento Que Você Ouve Não Endureça O Seu Coração Mas Receba A Palavra Eu Quero Dizer Para Você Olha Este É O Momento Esta É A Hora Este É O Dia Você Hoje Está Tendo Oportunidade De Ouvir Que Existe Um Deus Que Quer A Sua Vida E Quer Por Completo A Sua Vida Você Está Ouvindo Hoje Que Você Tem A Oportunidade Dada Por Deus De Reconciliar-se Com Ele A Ele Entregar A Sua Existência E Que Você Não Tem O Direito De Dizer Adeus Deus Eu Achei Que Poderia Ser Depois Porque Ele Diz Olha Quando Você Ouvir Tome A Decisão E Eu Quero Deixar Muito Claro Para Você A Não Decisão É Uma Decisão A Não A A A A A É Uma A A A Não Escolha É Uma Escolha Quando Você Não Escolhe Você Está Escolhendo Quando Você Não Decide Você Está Decidindo Quando Você Não Age Você Está Agindo Então Diante Daquilo Que A Palavra De Deus O Chamado Jesus Diz Para Ele Olha Agora É A Hora Agora É O Momento Este É O Dia Que Você Precisa Tomar Essa Decisão Mas Entra Um Outro Tempo Jesus Diz Olha É Agora Jesus Fica Triste Com A Decisão Dele Mas Diz Olha Você Teve A Escolha A Escolha Foi Sua A Bíblia Diz Lá Em Lucas Marcos Que Jesus O Amou Jesus O Amou Jesus Queria Que Ele Ficasse Mas Ele Disse Não Jesus Ama Você Ele Lhe Ama Completamente Mas Você Tem O Direito De Escolha Você Pode Dizer Não Mas As Consequências Das Suas Escolhas São Suas Você Vai Pagar Pelas Suas Escolhas E O Preço Pode Ser Muito Alto Ou Melhor O Preço É Muito Alto Porque O Jesus Falou Para Ele Foi Sobre Eternidade Olha O Preço Que Você Vai Pagar Tudo Que Você Conquistou Na Vida Não Pode Cobrir Aquilo Que É A Consequência Do Seu Ato Nesse Momento Você Tem A Escolha Eu Queria Que Nessa Hora Você Tomasse Essa Decisão De Escolha Escolher Viver Um Compromisso De Amor Com Jesus Escolher Viver Um Compromisso De Amor Com A Sua Palavra E Tomar A Decisão De Entregar A Sua Vida A Ele De Tomar A Decisão De Dizer Senhor Agora Minha Vida Te Pertence Algumas Vezes Nós Somos Ludibriados Pela Proximidade Sabe Sabe Que A Proximidade Ela Nos Dá Um Certo Conforto Uma Certa Comodidade Que A Gente A A O Outro Não Precisa Mais Se Preocupar Conosco Porque Estamos Próximos Esses Dias Eu Tenho Vivido Um Tempo Muito Interessante Meu Filho Mais Velho Natan Como Muitos Irmãos Sabem Ele Está Morando Passando Um Tempo No Canadá E com A Possibilidade Por lá Continuar Por mais Um Tempo Não Sei Quanto Tempo Mais Mas Pelo Menos Até Agosto Ele Deve Estar Por lá E Do Modo Que Deus Quiser Ele Vai Seguir A Vida Mas Uma Coisa Interessante Tem Acontecido Quem Conhece O Natan Sabe Que Palavra Não É O Forte Dele Ele Para Falar Demora Muito E Quando Ele Fala E Isso Ele Já Está Dizendo Muito Mas Esses Dias Irmãos Todos Os Dias Nós Temos Nos Falado Todas As Noites A Gente Eu A Patrícia E Ele A Gente Se Fala Pelo Pelo Vídeo Do WhatsApp E A Gente Converse Ora Um Pelo Outro Todas As Noites A Gente Ora Junto E Todas As Vezes Que A Gente Termina De Orar Ele Diz Pra Gente Eu Amo Muito Vocês Ele Passou Quase 21 Anos Aqui Do Ladinho Da Gente Eu Não Lembro Do Dia Que Ele Disse Que Amava A Gente Eu Fiquei Até Com Contada De Ter Mandado Ele Para Mais Longe Qualquer Tempo Antes Porque Eu Vi Mais Dele Que Ele Me Amava Entendeu Eu Tava Querendo Mandar Ele Lá Para Outro Lugar Sei Lá Campo Grande Qualquer Lugar Distante Que Tem Por Aí Nova Iguaçu Algum Lugar Distante Pelo menos Para Ligar Para Me Dizer Olha Papai Eu Amo Você Toda Noite Ele Me Diz Que Me Ama Eu Já Estou Até Quase Overdose De Amor De Tanto Amor Que Eu Tenho Escutado Mas Eu Quero Dizer Com Isso É Que A Proximidade Dá A Ideia De Que Aquilo É Perceptível De Que Se Eu Falar Ou Não Falar Tá Tudo Certo Porque Você Entende Que Eu Amo Entendeu Se Eu Disser Ou Não Disser Você Já Entendeu Porque Eu Estou Aqui Do Seu Lado Estou Vivendo Com Você Olho Para Você Todo Dia Converso Contigo Então Está Todo Mundo Entendendo Que A Gente se Ama Então Se Torna Desnecessário Dizer Que Se Ama Evangelho A Gente Começa A A A Porque Estamos Próximos De Que De Fato Isso É Cristianismo Ou Que Isso É Uma Entrega De Vida Jesus Eu Estou Aqui Na Igreja Estou Frequentando Os Cultos Estou Aqui Ao Seu Lado Eu Vivo Aqui Próximo Eu Canto Hinos Eu Escuto A Mensagem Eu Até Participo Das Ofertas Frequento A Escola Bíblica Eu faço um monte de coisa, então eu estou perto, eu estou próximo. Mas o que Jesus não quer de nós, o que Jesus quer de nós não é apenas proximidade. Não é que a gente viva como esse jovem que vivia próximo de Deus por causa da religião. O que Jesus espera de nós e Ele quer de nós é entrega de vida. Ele não quer proximidade com o cristianismo, eu estou quase lá. Olha, eu tenho os momentos de oração, de leitura bíblica, eu acho que eu tenho até uma vida muito melhor do que muitos incrédulos que existem por aí. Ou que muitos cristãos que estão na igreja fielmente. Mas eu quero dizer para você o que Jesus espera de nós, não é proximidade, mas é entrega completa, total e absoluta. De que Ele é o Senhor e o Salvador da minha vida. É isso que Ele quer de nós. Essa proximidade, esse viver bem, essa política de boa vizinhança, não é cristianismo. O que Jesus quer é uma decisão. Eu entrego a Ti, Senhor, a minha vida. E o Senhor é aquele que vai dirigir e guiar os meus passos de agora até a eternidade. Essa é uma decisão. Não é a proximidade. Senhor, tu sabes. Não, Pedro. Eu quero saber. Tu me amas mais do que a eixos todos? É uma decisão. O que Deus espera de nós hoje, de você, é decisão. Entrega de vida. Ele quer que você hoje tome a decisão e a atitude de dizer, Senhor, aqui está a minha vida. Eu não tenho outros deuses, eu não tenho outras religiões, eu não tenho outras pessoas, eu não tenho outros credos, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é a minha vida completamente entregue no teu altar, como sacrifício santo, vivo e agradável a Ti. É isso que Deus espera de você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. É só isso que Ele espera de nós. Não é proximidade, não é ideia de que está tudo bem. Eu vivo uma vida razoável. Não, eu quero saber de você, você tem a sua vida no altar de Deus, porque eu quero que você saiba, amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo que quer libertar. Amanhã não é seu. Não tem essa procuração divina para o amanhã, para você viver o amanhã. Só tem o hoje ou agora. Qual a sua decisão? Qual a sua posição? Hoje, você ouviu a voz dEle. Hoje, Ele espera a sua vida no altar dEle. Hoje, porque amanhã não lhe pertence. O amanhã não faz parte do pacote. É hoje que Deus quer a sua vida. Quero desafiar você agora. A tomar a decisão de compromisso com Deus. Tomar a decisão de entrega de vida a Jesus. A tomar a decisão de dizer, Senhor, a minha vida é Tua. Eu não quero viver uma falsa ideia de que eu estou vivendo próximo das pessoas que são cristãs. E por isso, eu vivo uma vida que respira Deus. Não. Jesus quer ser o Senhor da sua vida e fazer morada no seu coração. E colocar tudo o que tem lá dentro para fora, para que Ele reine no seu viver a partir de então. É isso que Ele quer. E é isso que Ele espera de você. É isso que você deseja. É isso que você precisa. É isso que você precisa. Baixe a sua cabeça aí agora. Feche os seus olhos. Vamos juntos diante do Senhor em oração. Bendito e amado Deus, Senhor nosso, Deus de toda glória, Deus de todo poder, Deus de toda justiça, Deus de todo amor, Deus que é a verdade. Deus que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, o único e verdadeiro Deus, nós estamos diante de Ti. E queremos, ó Pai, nesta hora, mais uma vez, recebermos do Senhor a oportunidade de colocarmos tudo no Teu altar. De colocarmos, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos. De entendermos, ó Deus, que Tu tens para nós um plano que é único. Que requer de nós completa e total submissão à Tua vontade. Que requer de nós, Senhor, renúncia, entrega, rendição, dedicação, consagração absoluta à pessoa de Jesus. Ó Deus, e se alguma coisa tem aqui, Pai, que tem impedido alguém que está vivendo, Senhor, a opressão, Senhor, a luta por tomar ou não essa decisão. Senhor, que tudo aquilo que oprime, que escraviza, que tenta impedir essa decisão, caia por terra agora no nome de Jesus. Ó Deus, e que toda a escravidão do inferno, Senhor, seja lançada fora agora na autoridade do nome bendito de Jesus Cristo. E que ao nome de Jesus, Senhor, se dobre agora todo o joelho, Senhor, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua, Senhor, venha confessar que Jesus é Senhor para a glória do Teu nome, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, nós declaramos que esse é um tempo que o Senhor reservou para entrega de vida. Senhor, para dedicação de vida, para renúncia, Deus, da vontade humana, para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se instale no coração e na vida daqueles que aqui se encontram. Para a glória do Teu nome, Pai, no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém e amém, Senhor.